Música Olá para todos, aqui é o Flashbang Trazendo aqui ó Nossa segunda parte do modo Conquest Sem mais delongas Vamos lá Eu nem lembro o que eu tava fazendo aqui Ah é, eu tinha que falar com o sujeitinho aqui Você pode descobrir isso, continue tentando Aham, o que eu tenho que fazer? Ah é, eu tenho que levar o presunto pro guarda Já tinha pego o presunto Simples, o cara adora presunto Então por que não deixar ele passar? O cara foi gente fina, me deu presunto, né? Eu não sei o que você disse ao guarda Mas funcionou Ele está fora agora e nós podemos cruzar a ponte Deixe-nos ir para a próxima leitura Ah, eu dei a carne pro guarda, né? Você não sabe o que eu fiz As coisas que eu fiz pra conseguir deixar esse guarda Deixar a gente passar Peguei uma música aqui Luke's Kingston Music Ei Ah, dá licença Esse daqui parece que sabe lutar Ele não quer falar comigo Ah, bom Eu vejo estrangeiros escondendo nos bostos de nossa cidade O que isso poderia dizer? Vou lá saber, porra Tom Nossa, é muito bom bater nos outros aqui Nego cai que nem bosta no chão Essa textura de dinheiro linda Essa área é restrita Você não tem autorização para entrar Ah O que você fizer isso? Babaca Only monks Só monges Então vá apanhar também E você também Pra cá, não tem nada? Olha, tem um baúzinho aqui Olha, 300 moedas Acho que é só isso Pra cá, não vai ter nada Tô esquecendo que dá pra correr Matei o guardinha mesmo E o C, filho Master Borachou tem muitas escolas na cidade Alguns de seus alunos Passam o seu tempo todo de vida Trabalhando Aqui estamos Como é o usual Eu vou esperar fora Eu já aprendi essas leis Performance Ah, muito bom Vamos começar agora a aceleração aqui. Não, strike! Tá. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Espada bonita dele. Podia andar a hora. Ah, agora eu posso seguir pra cá. Nesses lugares aqui dá pra entrar? Todo trancado. Bom, mas se tá parecendo que tá trancado, quer dizer que dá pra entrar. Se você está interessado em fazer algumas cois, então eu tenho um trabalho para você. Tem um vaso perdido em algum lugar dessa cidade. É worth muito dinheiro para um cliente de mim. Se você me ajudar a encontrar, eu vou te atingir em um profissional. Eu quero dizer, recompensa. Só traga pra mim, se você achar. Certo. Encontre um vaso. Você, tiozinho. Encontrar um vaso. Não tô com vontade de procurar não, hein? Vou ser sincero. Deixa eu pôr o Didi aqui, vai. Sexta-feira já, hein? Vamos lá. Seis horas da manhã, sete. Tá ótimo. Baúzinho. Não sei o que é isso. Ah, é a área do puzzle. Cara, tudo trancado. Não sei onde tá essa merda desse vaso. Uma chave que não serve pra nada, que eu saiba. Quem que é esse? Ah, é o Boracho. Eu estou desculpa, Shujinko. Mas eu não posso deixar você passar essas portas. Por que não? As paredes dessa cidade estão aqui por uma razão. Para proteger os cidadãos de perigos estrangeiros. Você é muito jovem e inexperiente para vencer à fora. Volta quando você pode provar para mim que você já aprendeu o suficiente. E eu posso deixar você passar. Sim, mestre Borachel. Eu vou continuar meu treinamento. Vou ter que bater no gordo pra poder sair. Bom dia, Shujinko. Oh, o que você é? Não se preocupe. Eu sou o Damashi. Eu sou um responsável sobre os deuses de cidadãos. Os deuses de cidadãos? Sim. Eles são os poderes que fizeram esse mundo possível, como muitos outros. Senhor, eu vim para você por sua parte, porque eles precisam de sua ajuda. Que tipo de ajuda você tem? Os deuses de cidadãos são necessários de um campeão. Aparece uma... Calma aí. Aparece uma... Calma aí. Aparece uma... Calma aí. Aparece uma... Calma aí. Eu pensei que você tinha de volta à escola. Eu estou pronta para provar que minhas habilidades de combate são boas. Oh, muito bem, Shujinko. Mostra-me. Tá, basicamente o Damashi, que eu acho que é um Onaga, se não me engano. O silêncio tem aí que fala o seguinte, filho. Precisamos de um campeão. E você estava aí dando sopa. Então, pode ser o seu. Ele falou, ah, mas e daí? E se eu não quiser ir? O que vocês vão fazer? Ah, a gente pega o seu amigo ali. Fala, não. Então beleza. Então é você. E aí agora ele deu um poder para ele, dele basicamente... É... Cada um que ele derrota, ele consegue as habilidades da pessoa. Isso é muito roubado, cara. Mas se não me engano, é isso que vai ficar... Isso que vai deixar ele velho. Se eu não me engano. Round 1. Faltar! Certo. 1. 2. 1. 2. 3. 2. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 7. Rápido! Shuchiko, é bom te ver de novo. Como prometido, agora eu vou enviar minhas técnicas mais poderosas. Estou orgulhoso, Michael. Eu treino meus alunos mais prometidos aqui em casa, longe dos olhos, para garantir que meus segredos são conhecidos apenas para aqueles que eu confio. Agora, vamos começar o seu treinamento. Borracho Ah, muito bom! Ah, muito bom! Aqui... 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 Bora, basic combos. Ah, meu Deus do céu! Vai logo! Vamos aí! Calma aí! Calma aí! Aaaaaah! Só? Achei que ia ser duas lutas... Chujinko treinou com o Mestre Boraisho, tá, 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 pro que ele vai precisar mais tarde na sua vida. Cinco anos passaram. Oh, nossa, ficou cinco anos sem pegar o Skamidogo, então. Eu vejo. Isso é um artefato impressionante. Eu sugiro que você mantenha o medalhão por si mesmo. Não se tornou para o Boraisho ainda. Tanto um item vai te dar credibilidade entre os mestres de guerreiros. Eu vou fazer o que você quiser. Bom, muito bom. Eu preciso te deixar agora, mas você me verá de novo. Boa sorte na sua jornada. Olha só. Falou para o Chujinko ficar com o medalhão e passar a mão nele. Bom, acho que já... Acho que já está bom por hoje. Vou salvar aqui. E a gente continua na próxima. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês gostem. Eu pretendo zerar esse modo Conquest aqui, porque eu sempre quis saber a história, tipo assim, vendo de perto. E assim é muito mais legal. Então, tipo, a gente está vendo o progresso do Chujinko e tal. Esse cara aí, esse Damash, que a gente sabe que é o Onaga. E vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Você já vê que ele já fica com umas malícias, né? Tipo, primeiro ele não queria que ele treinasse com o Boraisho. Eu queria que já fosse fazer as coisas. Aí agora pegou o medalhão lá e já falou, não, não, não. Fica para você, mano. Não dá nada, não. Ele é, tipo, capetinha no ombro. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus